O mecânico que teve a oficina destruída em um incêndio pede ajuda para cobrir o prejuízo que chega a 300 mil reais. Ô lapada doida, ó o cidadão aí, coitado, né? O fogo destruiu carros e a estrutura do local. O proprietário vai realizar um evento para tentar arrecadar aí um dinheiro, né? Pra poder pagar os prejuízos, né? E a lapada é grande, viu? Chico Filho, decola, Chico, vai! Há mais de 15 anos, o seu Marconi é dono desta oficina mecânica que fica no bairro São João, na zona leste de Teresina. Só que há mais de 20 dias, os portões estão fechados, sem ele poder trabalhar, comprometendo não só a renda da sua família, mas também dos funcionários, que dependem do funcionamento do local. E tudo isso foi prejudicado depois que um grande incêndio aconteceu na oficina. Eram por volta das 11 horas da noite do dia 7 de novembro, quando os vizinhos avisaram para o seu Marconi que havia fogo dentro da oficina dele. Todos ainda tentaram ajudar, mas nenhum esforço foi possível impedir que o fogo se espalhasse rapidamente, causando um prejuízo avaliado até agora em cerca de 300 mil reais. O prejuízo é muito grande, aqui tem carro de 75 mil, tem carro de 30 mil, de 40 mil. Então assim, fora os danos aqui na estrutura. Se amanhece o dia, todos os dias, sem poder mexer, sem poder trabalhar, não é fácil. O prejuízo do seu Marconi não se limita apenas no maquinário que ele precisa para funcionar a oficina. É que durante o incêndio, carros de clientes foram destruídos pelo fogo. Seis foram totalmente destruídos e quatro ficaram parcialmente destruídos. Alguns clientes até estão compreendendo o que está acontecendo, mas outros estão com muita pressa para ressarcer aquilo que perderam em relação aos carros que estavam aqui dentro da oficina no momento do incêndio. O laudo pericial ainda não foi concluído. Enquanto isso, o empresário está vivendo da ajuda dos amigos. Um evento beneficente está sendo organizado para acontecer no dia 8 de dezembro no Clube dos Maçons. Amanhã de sol vai contar com atrações musicais ao vivo e o bingo de uma novilha. Toda a renda do evento será usada para pagar os prejuízos em relação aos carros dos clientes principalmente. Eu tenho conversado com ele, que não vou dar prejuízo para eles. É questão de tempo, só quero que ele tenha um pouco de paciência. Vou resolver de um por um, não tem como eu resolver todos de uma vez. E compreensão da parte deles, que não vão ficar no prejuízo, isso aí eu garanto.